Oi gente do Certo, chegando para mais um vídeo Fala e Ale, Lina e Jesse revelam quem serão seus próximos alvos na casa, isso mesmo, com o término de mais um paredão, novas conversas aconteceram dentro da casa, sobre os próximos passos e estratégia do jogo. No quarto líder, Alinda Quebrada e Jesse falaram sobre as opções delas, enquanto Jesse irá mirar em Eslovênia, Lina prefere optar por Douglas Silva, vamos supor que vou eu e Slo, que a gente tenha a possibilidade de puxar o DG ou PA, e daí não sei qual seria essa outra configuração de ter mais uma no paredão nessa semana, falou a Lina. E eu não quero votar no PA eternamente, continuou ela, não, eu não vou fazer isso, isso eu não acho coerente com o jogo que eu quero, eu não quero ser apelativa nesse lugar, a minha prioridade hoje ainda é o DG, continuou ela. E vocês que estão achando essa estratégia de jogo? Comente aí, deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo, tchau, valeu!